Eita, o que vai fazer? Está vendo tudo na mata. Eita, o que está me rindo? Plantio de macaxeira, cunhame, aqui no sítio, carazinho, plantado na vara, pezinho de abacate, aqui no sítio, nasci e me criei aqui, naquela casa ali embaixo, é isso aí, vamos embora, graças a Deus estamos aí, no sítio de tarde. Eita, está ali meu pai, meu primo ali, afinal de tarde ali meu pai, faz 80 anos já, vamos embora. Matazinha, casa a casa, é isso aí pessoal, o canalzinho hoje, mostrando hoje, mostrando nossas plantações de macaxeira que a gente faz aqui no sítio. Aqui é só um pedacinho de mim, estão plantando no final de tarde agora, mas aqui já, a gente aqui já tive muita plantação, muita macaxeira, muitinha, um monte de coisa. Valeira, banana, vai desenvolvendo, a família vai crescendo, aí prima vai subindo, aí todo mundo fazendo casa. é isso aí galera, show de bola. Saudadezinha da minha avó, que me criou, da minha bisavó, da Ana Sofia, é isso aí. Eita, meu irmão, era tudo pequeno, morava 21 pessoas em casa, era 20, começou a casar aí com as pessoas mais novas. Mas é isso aí, show de bola, valeu, dá aquele like no canal, se inscreve aí, ative o sininho, compartilha, pequenos vídeos aí para a gente, um plantiozinho da macaxeira aqui, das coisas aqui da minha família. É isso aí galera, valeu, show de bola.